Apesar dos assaltos a ônibus continuarem assustando a população de Manaus todos os dias, a Secretaria de Segurança Pública divulgou números que apontam redução nesse tipo de crime aqui na cidade. Avenida Torquato Tapajós, 7 horas da noite. Este é o local e o horário preferido dos assaltantes de ônibus. Difícil é não ter alguém que tenha testemunhado um assalto desses. Edmir, por exemplo, já foi assaltado 28 vezes. É muito perigoso, principalmente essa linha aqui, o 560, o 356, essas duas linhas aqui é terrível. E aqui onde a polícia está aqui é estratégico, porque quando eles assaltam ali, eles mandam a gente ir por aqui, por aeroporto, pra cá. Ele se refere à Operação Catraca, realizada pela Polícia Militar. Alguns pontos de Manaus se tornaram locais-chave para a incidência do crime. A Operação Catraca visa justamente a inibição desses marginais. A gente não vai conseguir 100%, mas o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Nesse trecho da mesma avenida, que dá acesso ao aeroporto, muitos coletivos são desviados do itinerário. É nesse momento que os passageiros e os rodoviários são agredidos pelos criminosos. Muitas vezes tem passageiros que nem são da linha aí, que a gente já conhece que são os passageiros, né, entram no ônibus só pra roubar, cobrar, agredir motorista, agredir passageiro, agredir cobrador, entendeu? Apesar disso, a Secretaria de Segurança Pública divulgou um balanço sobre o mês de janeiro. Nele, a redução de assaltos a coletivos no mesmo período se comparado ao ano passado. Segundo a SCP, ano passado foram 259 casos de assaltos aos ônibus. Já esse ano, foram registrados pelo menos 183. Mas esses números dividem a opinião, principalmente dos usuários. A gente que pega o coletivo todo dia, que volta pra casa nesse horário, a gente apoia bastante a fiscalização que eles estão fazendo. Porém, eu acho que não seria tão eficaz fazer nas avenidas principais. Por exemplo, o assaltante pode pegar lá pra dentro, né? Porque a maioria dos assaltos acontece lá pra dentro. Então, quase não tem policiamento pra lá. Enquanto isso, as ações da polícia nos coletivos devem continuar, segundo a SCP. Os crimes cibernéticos têm crescido no Amazonas. Esta semana, uma jornalista foi vítima de hackers. Eles clonaram o chip do celular dela e mandavam mensagens para os amigos da vítima pedindo dinheiro. O problema começou quando Kátia abriu o aplicativo de mensagens no celular. Os amigos dela começaram a receber pedidos de dinheiro para uma suposta compra de celular. A quantia? 3.200 reais. Foi quando eles procuraram a jornalista pra saber o que estava acontecendo. Eu tô recebendo mensagem direto sua dizendo que você tá precisando de uma quantidade de dinheiro. Mas você precisa desse iPhone agora mesmo? Mas por que, filha? Aí eu disse, não, eu não estou pedindo dinheiro. Depois, vieram as ameaças. A tua filha tá em nosso poder, a Kátia. Então, se você não depositar agora, aí usou um termo de palavrões, agora, na minha conta, eu vou mandar ela aos pedacinhos pra você. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, no ano passado foram registrados mais de 1.300 crimes cibernéticos no Amazonas. Só em janeiro deste ano, foram 87 casos registrados. Os crimes mais comuns são de ódio, intolerância, contra-honra, falsa identidade e estelionato. No Amazonas, o projeto de criação de uma delegacia especializada em crimes cibernéticos não saiu do papel. Mas a lei assegura punições com prisão e multa. Este advogado diz que a primeira ação das vítimas deve ser não apagar as provas do crime. Nós vamos fazer um rastreamento. Printa as informações, printa aquela tela, imprime isso. Tudo isso é prova documental que a gente pode juntar num processo, num eventual processo. Então, deletar informações não pode ser feito. Assim que tomar conhecimento do crime, a vítima também deve procurar um advogado. Registrar boletim de ocorrência na delegacia e ainda registrar o crime em cartório, a chamada ata notarial. Depois, é esperar que a justiça seja feita. Eu quero justiça, porque é a minha imagem, é a minha integridade. Mulheres filiadas ao Partido Social Liberal realizaram hoje um encontro para comemorar o Dia Internacional da Mulher e também falar sobre a atuação delas na política. 40 mulheres participaram do encontro em um hotel na Zona Sul de Manaus. O evento, promovido pelo deputado federal Pablo Oliva, presidente do PSL no Amazonas, tem o objetivo de incluir cada vez mais o gênero feminino na política. Nós tivemos nas últimas eleições um aumento bastante grande. Aumentamos de 51 deputados federais para 77. E essa mudança tem que acontecer em âmbito local também. O momento agora é da mudança política regional e o estado do Amazonas não pode ficar para trás. Nossa capital, Manaus, e outros municípios do interior do Amazonas, com o PSL Mulher, vão ter a representatividade melhor no campo feminino. Ainda no encontro, as mulheres também debateram sobre as políticas públicas. Para elas, alguns setores ainda estão escassos aqui na capital. Dona Thelma tem um filho autista e há mais de 20 anos trabalha em prol de pessoas com deficiência. No encontro, ela questionou sobre os poucos locais voltados para os deficientes em Manaus. São poucas coisas, uma escola aqui, uma escola ali, mas ainda não é o suficiente para as pessoas com deficiência, que têm um anseio, têm uma necessidade muito aqui no estado da Amazônia. Um dia depois da comemoração ao Dia da Mulher, as convidadas também receberam lembranças pela data. A meta é que mais encontros como esse sejam realizados em breve. No próximo bloco, tem futebol. Após empate com o Penarol, o Faxi Clube é campeão do primeiro turno do Barezão por ter vantagem na final. A gente volta já. A gente volta já.